Dizem que ela é uma rainha, mas se ela diz que sou uma mulher Dizem que ela é uma rainha, mas se ela diz que sou uma mulher Mas se ela é pomba, giracete e saia, vem chegando no terreiro e trazendo seu axê Dizem que ela é uma rainha, mas se ela é pomba, giracete e saia, vem chegando no terreiro e trazendo seu axê Dizem que ela é uma rainha, mas se ela é pomba, giracete e saia, vem chegando no terreiro e trazendo seu axê Mas se ela é pomba, giracete e saia, vem chegando no terreiro e trazendo seu axê